Olhos de medo Sempre vem a me entristecer Tanta loucura Até juro de pés juntos Que você vai voltar pela madrugada Sempre olho lá fora A estrada está deserta Pela madrugada Sempre olho lá fora A estrada deserta Sou um louco imaginar Que você ainda vai e volta Para os meus braços Sou um louco imaginar Que você vai voltar Me perco assim Me iludo e digo que sou confuso Me iludo assim Ainda tenho que sou confuso Porque não tenho você Nos meus braços da te amar Pobre louco Sujeito quero ler Vindo e chorando pelo canto com você Querendo o meu amor Que você não vê Que o passado não volta jamais Eu quero dizer Que o passado pra mim já não volta jamais Estou Estou A flutuar As Minhas imaginações Estou Perdoa 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 Perdoa